Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo Chimenez, o Marcelo da Expert, como vocês já conhecem. E hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui, ensinando vocês como ligar os RCA's no processador e no amplificador também. E também como fazer o correto roteamento de canal, certo? Bom, então vamos lá. Primeiramente você precisa, obviamente, ligar uma saída do seu CD player na entrada do seu processador. E como você faz isso? Você simplesmente pega um par de cabinhos RCA, conecta na saída front ou rear do seu CD player e depois na entrada do seu processador. Ah Marcelo, mas o meu CD player possui 6 canais de saída, 12, 20 canais de saída. Não se preocupem com isso. Esses vários canais de saída aí são para quem não tem um processador de áudio. Se você tem um processador de áudio, não se preocupe. Apenas um par de RCA é o suficiente, tá? Não precisa ligar a saída sub, saída rear, enfim. Um parzinho de RCA, de preferência o front, né? Que ele... o front ou rear, que ele não tem corte de frequência como a saída sub. E ligar na posição certa, tá? Left e right, tá? Aqui no caso esquerda e direita. Tanto no processador, quanto no seu CD player. Para que você não tenha problemas aí com o seu sistema estéreo. Bom, segunda parte agora é ligar o nosso amplificador, o nosso processador ao amplificador. No caso aqui, a gente está simulando com um amplificador de 4 canais, mas o seu sistema pode ser um pouco diferente, mas como a gente vai ensinar a ligação certa aqui, você já vai saber fazendo o seu sistema também, tá? Pode ser um amplificador de 4 canais maiores de 1 canal, 4 amplificadores, 10 amplificadores, amplificadores de 1 canal, 2, 5 canais, enfim. Os processadores da Expert são bem flexíveis quanto a essa parte e não tem restrição alguma da quantidade de canais ou de amplificadores que possam ser usados, tá? Bom, agora vamos lá. Vamos simular aqui que a gente tenha um carro com um alto-falante na porta esquerda, outro alto-falante na porta direita e um subwoofer na mala. Ou podem ser dois alto-falantes na porta, um na porta esquerda dianteira e outro na porta esquerda traseira, outro na porta dianteira direita e outro na porta dianteira, na porta traseira direita, tá? Deu um lag na cabeça aqui. E o subwoofer na mala, tá? Então vamos lá. Canal 1, eu tenho um alto-falante do lado esquerdo ou dois alto-falantes do lado esquerdo. Canal 2, o amplificador eu liguei o alto-falante do lado direito ou dois alto-falantes do lado direito, não importa. E canal 3 e 4, eu fiz uma bride e liguei o subwoofer, certo? Então como eu faço a correta ligação? Primeiramente, vamos ligar o canal 1 do nosso processador até o canal 1 do nosso amplificador, certo? Pronto. Depois, canal 2 do nosso processador até o canal 2 do nosso amplificador. Tá. Agora explique isso aqui, Marcelo. Por que você ligou o canal 1 no canal 1, canal 2 no canal 2? Primeiramente, eu vou ter que configurar o nosso roteamento de canais para que o nosso canal 1 receba apenas a entrada L e o nosso canal 2 receba apenas a entrada R. Por que isso? Porque no nosso canal 1 do processador, que é o canal 1 do amplificador, tá ligado o alto-falante do lado esquerdo e L, left. E o canal 2 do nosso processador, tá ligado o nosso canal 2 do amplificador, que tá ligado no nosso alto-falante direito, que é o nosso R, que é right, direita. Certo? Então, eu preciso explicar isso aí para o nosso processador, tá? Eu venho aqui em Routing Channel Output. Routing Channel, cadê você? Acho que ele já passou umas 10 vezes aqui. Prontinho. Dou um clique no meu encoder e aí eu já posso selecionar aqui, ó. Canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. No caso aqui do canal 1, eu vou deixar ele como L, certo? E no canal 2, vou deixar ele como R. Pronto. Eu já garanti que o meu canal 1 só recebe a entrada L, que o meu canal 2 só recebe a entrada R e o meu processador e o meu amplificador vai tocar com efeito estéreo meus alto-falantes, tá? Então, se tem aquela música que tem os efeitos estéreo, na verdade as músicas são gravadas em estéreo, né? A maioria das músicas são gravadas em estéreo, então eu tenho alguns instrumentos do lado esquerdo, outros do lado direito. E é um efeito bem legal que a gente gosta de usar aí nos nossos sistemas de som, tá? E algumas músicas tem até uns efeitos mais legais em estéreo aí. Pronto. Eu já garanti que o meu amplificador e meu processador está fazendo estéreo. Agora, qual o próximo passo? Ligar o subwoofer. Como o subwoofer geralmente é mono, tá? Você tem apenas um subwoofer, você não consegue fazer estéreo com subwoofers. Então, você precisa fazer com que ele toque tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da música para que não falte nada de programa musical para o meu alto-falante, certo? E, geralmente, a parte baixa das músicas, os graves da música, já são mixados em mono, tá? Então, não se preocupem tanto em fazer o sub estéreo, tá? Na realidade, 95% das pessoas não usam o subwoofer em estéreo, tá? Bom, então vamos lá. Então, eu ligo aqui canal 3, meus dois conectores RCA. Aqui é o canal 3 e 4 do meu amplificador. E pronto, eu já posso fazer uma bridge aí no meu amplificador. Agora, eu seto aqui como L mais R. Então, eu garanto que o meu canal 3 recebe a entrada L e também a entrada R. E ele vai enviar o sinal completo aqui para o meu amplificador. Pronto, fiz a ligação aqui. Ah, Marcelo, mas imagine que eu estou usando aí um Bob, no qual eu tenho um woofer de 12, um driver fenólico no Twitter. Canal 1. No canal 1, canal 2, no canal 2. Canal 3, no canal 3. E eu posso ligar aqui também o canal 4, no canal 4, tá? Então, aqui eu tenho, no caso aqui, todas as vias independentes. Eu posso ligar o canal 1 para um grave, canal 2 para um médio grave, canal 3 para um driver fenólico, canal 4 para um Twitter. Certo? Ah, mas eu tenho um woofer de 12, um driver fenólico e um Twitter. Tá, eu posso ligar aqui o canal 3 com a bridge para o meu woofer de 12, o canal 2 em um canal para o meu driver fenólico e o canal 1 para o canal 1 aqui para o meu Twitter, certo? E aí, eu posso rotear em mono ou estéreo também. Se eu tenho apenas um Twitter, apenas um driver fenólico e apenas um woofer de 12, eu faço todos em mono, tá? O que é o mono? L mais R, certo? Agora, se eu tenho, por exemplo, dois Twitters, um do lado esquerdo e outro direito, então eu roteio esse para L e esse para R. E aí, está feito o meu roteamento de canais. Bom, pessoal, e agora no aplicativo, como será que eu faço essa configuração? Basicamente, eu clico aqui em Rotear Channel e escolho aqui o roteamento que eu quero. Canal 1L, canal 2R, canal 3L mais R, canal 4L, enfim. Apenas com alguns cliques aqui, eu ajusto o meu sistema de uma forma muito mais rápido e fácil. Agora, lembrando que o aplicativo é apenas para os processadores da linha Connect, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal, que isso é muito importante para a gente. Se tiver algumas dicas de vídeo aí, pode deixar aqui nos comentários, porque esse canal aqui é para o aprendizado, é para vocês, né? Então, conforme vocês vão pedindo aí, a gente vai gravando os vídeos. Um obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!